Vi que um NG, raiz de alvozor Tu viaja, né? Tu viaja, né? Não vai Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha, brota que o bonde tá foge Vai rolar festinha, brota que o bonde tá foge Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode, gostoso, fode, fode, gostoso Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode, gostoso, fode, fode, gostoso Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar vestir a prata que o bonde tá forte Vai rolar vestir a prata que o bonde tá forte Se a zona era tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na bala Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso Na onda do bolo, não cansa Na onda da bala, eu sento na bala Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso Fode, fode gostoso Na onda do bolo, na onda da bala, bala, bala Na onda da bala, eu sento na bala, 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 bal Deu Deu